Mudanças, Felipe Anderson, Aníbal Moreno e Vanderlan são caras para fazer a diferença, o cara que teve uma bela carreira no futebol do exterior, tá aí o Felipe Anderson Muito incomodados com essa comemoração do Luciano na bandeira dos canteiros São Paulo vai tentar pela esquerda com o Alan Franco, foi desarmado pelo Felipe Anderson, tem a chance de ele escapar no corredor, bola rolada, Lázaro de primeira De quem espera o cruzamento, e ele chegou por baixo Então está anulado o gol de Lázaro Rápida para o contra-ataque, 41 minutos, mas aguarde um Vem Felipe Anderson, para dentro da marcação do Luciano, falta e falta Está expulso o Luciano, ele barrou desse jeito aí Caleri, vem o Felipe Anderson com espaço, cruzamento forte, mergulha Música Música Música